E aí, fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa saga do Geixin Ato 4 aqui Da lama das profundezas da emoção da desgraça jorrada leitada na cara Como aí falar com a desgraça do Hosseine, né? Com só as grandes falas Hosseine, o que aconteceu? O cara tá morrendo, velho Pra encontrar uma maneira de transportar a ponta de porcina para a boca da linha da Leina Mina Nossa Já começou ruim, né? Fiquei na Mina um tempo demais e acabou me afetando um pouco Mas não é nada sério, depois de descansar um pouco eu já recuperei bastante Ao mesmo tempo, consegui pensar em uma solução Encontrar uma maneira de transportar a ponta de porcina Como pode ser mais difícil do que encontrar uma desculpa pra atrasar o envio do relatório de pesquisa? Se a lama preta cobriu o chão Então basta flutuar um pouco usando o balão de ar quente pra transportá-la até o túnel da mina Nossa, virou do Keikong 2 Assim dizendo, o balão de ar quente é realmente uma boa solução É claro que, embora possa resolver o problema da lama preta até certo ponto Quando houver um excesso de lama preta bloqueando o túnel Isso ainda afetará a movimentação do balão de ar quente E haverá monstros ao redor da lama preta Temos que isso tenha que ser deixado em suas mãos Não se preocupe, Seth e eu conseguiremos afastar todos os monstros que se aproximarem ao balão quente Dependeremos... Que? Dependeremos de você, então E eu tomarei a responsabilidade principal de torcer por você Porra! Ó, vai morrendo Tossindo tanto assim De qualquer forma Lá o Tu e Raul estão ajudando a embalar a ponta de porcina e preparando o balão Pensava em embalar a ponta de porcina pessoalmente Mas depois de ficar de pé por um tempo Minhas mãos tremem de tanto tossir Que vergonha Parece que no futuro eu não farei apenas pesquisas acadêmicas Mas também precisarei fortalecer meu corpo Nossa, o cara vai virar marombo, mano Vamos encontrá-los rapidamente Muito falatório e pouca solução, né, velho? Eu não sei se é as falas desse cara que estão me bugando a mente Ou eu realmente estou fora de forma, assim, por dizer Nas leituras aqui E Seth, acabamos de terminar de embalar e você apareceu Aqui Aquele sumério já deve ter lhe dito pra usar esse balão de ar quente Que sumério, Hussein está aqui pra nos ajudar a lidar com essa lama preta Um grande estudioso de sumério Respeite os outros O que você sabe Esse título também é uma forma de expressar familiaridade Nossa, a câmera está totalmente fora aqui da trave Está bem O balão de ar quente com certeza pode ser usado E o dispositivo pra limpar a lama preta também está pronto Seth, se você precisar da minha ajuda A estrela da mineração Esqueça, acho que não serei de muita ajuda Que bom que você sabe É melhor você iria descansar De qualquer forma, se você planeja iniciar o transporte Basta ativar o balão de ar quente Está bom, cara Calma aí, né Eu acho que eu vou demônio aqui Eu acho que eu vou com essa minha trupe mesmo Ah, legal, né Vai ser tipo a daily Acompanhe o balão de transporte até chegar ao destino Pra completar o desafio Quando você encontrar a lama preta pelo caminho Ou for atacado por monstros O transporte será interrompido Limpe os obstáculos o mais rápido possível Pra fazer o balão atingir com sucesso o seu destino Belezinha, mano Nada, não tenha cuidado Transportar os pontos e por cima Ele são equipamentos Tá, cara, isso aí Tu fala um... Eita, cara Eu achei que o balão estava vindo pro... Caralho, mano O bagulho foi pro outro lado Pera aí Pera aí Nossa, mano Que vacilo, mano Eu achei que estava indo pro outro lado Cara, e esses bichos que estão untunados, né Mas... Esses calumbo que eu devia ter coisado Provavelmente Ai, caralho Que susto Cadê os monstros? Ué Tem voquio, os ator Tá, até agora são calumbo Nada demais Tá, agora... Agora ganhei do algodão doce e chegou Ah, é como eu queria que essa mana estivesse no... No style Mas tô tendo muito azar nos artefatos Tipo, nos dois primeiros eu consegui Mas eu não tô conseguindo fechar o set, né Do... Almirante Eu não lembro O The Cry era invernal e outro é almirante, né Eu não lembro do nome mais A gente vai ficando velho e vai esquecendo das coisas Isso é fato Olha, mano Uma lagartixa Beleza Mano, o legal da Mona, né Pra esses momentos é que a gente controla esses caras De fato é um enraizamento E fudeu total Cara, na moral Com o personagem que dá dash Tipo a Mona ou a Yaka É uma desgraça aqui Aí Caralho, já é aqui, mano Uma última treta, por favor Joga Sério Vai ser só... Eita, cara Pera aí Chegou a gang Ai, por que que eu zeu esse? Nem eu sei Eu já tinha bufado ataque E daí eu... Eu fui pro modo defesa Eu queria acertar o escudo desse doente Eu fui pro lugar bem curto, mano Um trajeto muito curto Finalmente trouxemos a ponta de porcina aqui De acordo com os meus cálculos Essa é realmente a saída que continua jorrando da linha alheia Se a ponta for ativada aqui Afetando continuamente a linha alheia Finalmente Fechando a saída da lama preta Com certeza poderá resolver o problema da lama preta jorrada Por que não começaram agora? Não podemos Tenho que ajustar novamente Se houver um problema Como do teste do acampamento Não valerá a pena a perda Quando a ponta de porcina estiver pronta Essa lama preta nojenta E os monstros poderão ser resolvidos Nossa, esse foi o ato mais bosta, velho De todo evento E seis minutos Só isso Seis minutos de gravações E eu aqui, sad boy, mano Não rendeu nada Esse ato foi muito inútil Mano, até acabaram Cara, olha só, mano Essa mana tá fraquíssima, velho Ai, que tristeza Bom, é isso A gente se vê no próximo episódio da saga aí, mano Amanhã é o último ato Pelo que eu li aqui, né Com o caralho Pelo Battle Pes Aqui No evento, né A gente vai ter coisa de desafio, né De defesa Algo assim Que a gente vai ganhar score, né Então A minha parte principal vai aparecer, mano Joga de sucrocesinha aí Pra gente controlar É legal Mas beleza 80 gemas Como eu já falei Eu fico muito feliz Eu acho que esse é o último evento da atualização, né Esperamos Que a próxima atualização volte o hype aí, mano Porque tá fraquíssimo, velho Tá meio fraco Mas bom É isso A gente se vê no próximo episódio Um beijo, abraço Eu fui Falou A gente se vê no próximo episódio da atualização, né